Agora, economia, o Japão aumentou a taxa de juros pela primeira vez em 17 anos. E segundo um dos mestres dos cenários econômicos, a mudança pode ter afetado o mercado de petróleo, Samy Dana. E a News Jovem Pan, com Samy Dana. A queda de quase 20% nos preços do petróleo, desde julho, pode estar mais ligada ao aperto das condições financeiras no Japão do que a fundamentos econômicos, segundo a Gavical Research. Lewis Gave sugere que um grande investidor foi pego de surpresa pela alta da taxa de juros japonesa, afetando empréstimos baratos em ienes. Gave argumenta que a recente venda brutal das commodities pode ser resultado de pressões financeiras e não de uma queda real na demanda, indicando uma possível desconexão entre mercados de ações e commodities. Texto, imagem e voz, gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo. Acesse ап.a, a melhor IA para conteúdo.